Sejam bem-vindos a mais-vindos, graças a mim aqui! Aleatório! Tá boa essa carne, hein? Tá parecendo... Que? Carne seca essa aqui, ó! Tá dura, né? Tá! Que carne é essa? Eu vi a hora que o cara tava cortando, eu falei assim, nossa, que tão bonito! Mas eu falei, nossa, vai ficar uma borracha aí! Aham! Eu comei mal passado e assim, galera, vocês fizeram errado! Que? É isso que eu falei, ó! Vocês tão tão esfomeados que tão pegando! É mais fácil comer pneu! Eu peguei o primeiro pedaço! Olha só, o que eu ia fazer com cada um de vocês se tivesse paciência! Hum! Ó, o meu tá aí ainda! Não, o que eu vou fazer? Aí, ó, viu? Tá, mas primeiro explica! Onde nós estamos? Na Alasca! Pode explicar ele que mora num páscoa! Olha quem que surgiu do nada aqui no canal! Meu filho querido! Que que tá fazendo aqui? Nessa natureza? A gente tava sumindo, né, mano? Eu enganei vocês, eles disseram que nós íamos pra Alasca! Daí vocês viram e depois no final eu falei que nós estávamos na casa do Jônica! E a gente acaba onde? Como é que é o nome daqui? Terra Rica! Terra Rica! Nossa! A gente tá no meio do páscoa! Na verdade! Vai se a merda! Vai se lá! Vai se lá! Vai se lá! Vai se lá! Olha o Jônica! Tem mandioca e cana pra tu sentar de páscoa aí! Não tá beleza, não! Aí a gente vai acampar, família! Olha! Os meninos vão dormir lá naquela barraca lá! Que eu comprei! Claro que sim! Né? Só que eu esqueci de comprar! Quer que é uma facada na hora? Um negócio pra encher! Gente, tá difícil de comer isso aqui, vocês não tem noção! Eu esqueci de comprar a bomba, né amor? O que amor? Eu esqueci de comprar a bomba, né? Ah meu! Vou dormir aonde agora? Eu não sei! Eu vou dormir na range! Eu já sabia desde o princípio! Novas! Sempre sobrem com as vermelhas! Olha galera! Aprenderam? Olha lá! Eu não vou comer pão! Vou comer só a carne! Pode comer, pode comer! Minihater, dá licença! Sai daí! Tu já comeu ou não comeu? O que vai ser? Olha lá! Ele já comeu! Tu já comeu? Ó! Tá vendo, né galera? Tá vendo? É teu colírio, né? É tua cria! Eu ia fazer certinho assim, galera! Eu ia fazer assim, ó! Vem cá! Pra todo mundo, mano! Eu tô... Como eu tô fazendo churrasco, eu ia fazer bonitinho pra todo mundo assim, ó! Ó! Top, né? Um pedaço pra cada! Tá bom, né? Porque não deu tempo! Por quê? Porque o Minihater esse aqui, ó! Já foi pegando... Um pedaço e botando no pão! Olha! Respeito com teu pai! Olha! Aí vocês iam pegar? Iam poder comer a carne assim no pão, ó! Começou a criar barba na cara, eu já quero ficar falando com vocês! É! Segura! Olha o jeito! Olha lá, ó galera! Ele pegou um pedaço lá, ó! É sério! Vai morrer engasgado! Vai jogar fora! Jogou aqui, ó! Não! Eu vou dublar muito grande água! Perfeito! Nossa Senhora! Olha aqui, ó! Tô comendo um pãozinho com carne! Uhum! Bem distribuidinho! É só apreciar, mano! Sem... 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 Compação! Não! Vai caber todo mundo aqui, hein? Ô! Tem que encher o outro colchão, né? Na verdade, eu acho que só cabe quatro aqui! Porque é o colchão! Não vai caber três num colchão só! O colchão é muito grande! Dá pra dormir um cup-pack, ó! É! Um cup-pack, ó! Eu acho que cabe, mano! Cabe! Três num colchão! Cabe! Já! Aquela vez é meu eu, tu e o bigode no colchão, mano! Ah! Mas tá me matando! Uhum! Então? Bom, eu vou dormir na ranja! Uhum! Bem quentinha! Sozinha! Cala-la! Cala-la! É... Vai botar a ranja do ladinho da barraca, né, amor? Não, ela vai ficar ali! Por quê? Isso parece que alguém! Na janela! Vocês não vão nem me ouvir? Tá louco? Não vai te ouvir? Só sentar a buzina lá! É! A ranja desse aqui, ó! O fogo vai ficar estorrando aqui! Nossa! Acho que tinha água, mano! Deixa eu dormir sozinho! Tá bom, mano! Caminhado! É isso aí, mano! Agora eu vou comer! Ah, leva teu filhinho! Eu vou ficar com medo! É! Tá muito bom, mano! De verdade! O quê? Você pisando no meu pé! Perfeito! A cara dele até... Ai! Eu não sinto! Nesse áudio aqui, ó! De bota! Foi ela que pisou ali, ó! No colchão! Foi! Ela começou! É! O colchão tava todo sujo! Tem água? Tem água no colchão! Por que quando eu tô no churrasco? Não quer picanha! Não tem picanha naquele açougue? Não tinha picanha aqui? Eu assisto os vídeos lá, cara! Fazendo a auto... Mas olha! Cada picanha! Quando eu tô... É sempre carne... Vai ficar lá no mercado quando foi lá? De terceira! Simprão! Simprão! Ah, tá! Entendeu! Olha aí, mano! Primeiro que nunca pega um acampamento, né? Segundo que quando eu consigo pegar um churrasco nunca tem picanha! Sempre tem que cortar os dentes! Eu compro um palho! Compre um copo! Vocês já escutaram o que eu falei? Que? Cortar a carne em pedacinho! Fazer um pãozinho! Essa... Essa carne em bobina, tá bom? Agora eu já comi! Agora eu já tô alimentado! Dá um pedaço? Não! Eu quero! Eu quero só um pedaço de carne pura! Vai matar o galho! Eu soube na minha vida! Amor! Criou um pouquinho de barba na casa e já tá achando que pode falar grosso com a gente! Acho que é adulto, né? É, mano! Esse pé aí é um bostinha! Vem então! Tem que dar jeito nesse pé aí! Igual deu nesse aqui, ó! Tá vendo aí, ó! Vai morrer com o galho que despegulou! De novo pra você me dar um banho! Não, pô! É verdade! Tampamento sem graça! Vocês vão tacar o foda isso aí! Taca fogo em tudo aí! Então eu vou chutar essa grega! Taca fogo! Se fosse o dia que eles chutavam! Eu vou chutar essa grega! Amanhã vai ter acampamento bom! Amanhã não vai fazer mais coisa, né? Amanhã tem que ter fogo! Isso! Tem que ter atações no acampamento! Atrações! Atrações! Aquele que aqui é Hollywood! É, irmão! Ó, mas me contaram que aqui tem... Onça? Tem! Tem! Eu tô vendo uma na minha frente! Nossa! Cadê o respeito? Cadê o respeito? Cadê o respeito? Cheio de banho, sacada, mano! Ô! Chega tarde! Tão frio! Chega até sendo fumaça da boca! Eu vim de lá de Balneário aqui pra visitar ele pra ele me chamar de onça! Ele falou do janta! Mas eu te amo! Você é minha mãe! Olha lá! Os beijos! Cheio de banho, de carne! Nossa! Que bom o teu cabelo! Livrando cabelo! Não, eu vou ter que... Que merda! Nossa! Eu tenho que começar tudo de novo! Aquele ali já deu um trabalho do caralho! Do zero! Do zero! Eu tenho que começar do zero! De novo! Agora, quem quer esse pão aqui? Você não quer desempiar cabelo? Você me deixou esse pão na grana aqui, cara! Isso aí é o pão mais bom! É o do Fábio! É o do Fábio! Eu tô filmando! Meu pão tava cortado, tá? Ó! Vocês estão longe! Não, mano! Tá louco! Tem que me ensinar a checar a câmera, né? Não, melhor filho! Vocês estão longe? Nossa! Na moral, quem quer esse pão aí, na moral? Eu não quero esse pão torrado! Taca a cabeça dele! Na moral, eu já tô ficando sem... Ai, que cheirinho bom! Vamos tirar de coxufado aqui um pouco! Nossa! Tá preto o pão! Gostou do presente, pelo menos? Que presente? Pelo amor de Deus, né? Pra ficar barraco, né? Ó lá o outro... Ó, o que é? Ó, o Hércules tá derra, gente! O Hércules tá aqui também, ó! Por incrível que pareça! Tão quietos, mas tá aí! Olha ali, ó! Você matando! O que é 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 um carrinho aí? Vem cá! Vem cá! Vem cá, tá com o pão na cabeça dele! Vem cá! Vem cá! Meu Deus! Não! É belança, né? Isso aí vai a hora, tá? Vai! Agora começa e não para mais! Que? O que? Ô, me filha aí! O melhor filho, né? Claro que é! É o legítimo! O segundo é você, querido. Você já eduquei. Esse aqui eu vou ter que começar do zero. Esse aqui eu comecei a ser educado e se perdeu. Daí agora eu vou ter que fazer tudo de novo. Viu? Vai falar que você não é filho ainda. Você tem que ser educado. Ai, tudo de novo. Você tem que pular pela minha cerca ainda. Sai da minha peixe. Tá, calma. Some na minha vida. Nossa, você se virou hoje. Não, não, não. Na moral, mano, eu não vou fazer machucar. Eu tô falando sério. Corta o dedo dele junto. Tem bem pra todo mundo. Nossa, plástico. Cara, tem que ser escravo de vocês, mano. Vomitou. Tá nessa range ali, ó. Caramba, é escravo. Porra, fica à vontade, mas eu pego três minutos. Dá um pedacinho. Café, come, senão você não vai comer. Vou comer o meu pedaço aí. Vamos, vamos, meu café. Vamos, meu café. Vai, vai dar hora de moto. Vai acampar de novo, vai voltar pra casa. Meu Deus, cara. Tô com uma panzada. Meu Deus do céu. Não tem jeito. Eu sou o meu amor. Vou comer o meuan. Tchau, tchau.